Ópera, apresenta ExpoGestão Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Quando eu fui convidado para esse evento, conversando com a organização, eu perguntei, quem é a minha audiência? E eles me comentaram, são empresários da região, são executivos, que buscam exatamente entender o que está acontecendo nesse mundo. E eu pensei comigo assim, bom, que mensagem que eu posso passar para eles, associando essa expectativa desse mundo futuro, e parafraseando ontem o Romeu, para quem esteve aqui na reunião ontem, na apresentação ontem, ele comentou que nós, que temos mais de 50, temos hoje mais passado do que futuro. Mas a minha missão hoje aqui é falar do futuro para vocês. E quando a gente fala do futuro, o futuro é muito grande. A gente tem várias perspectivas, a gente estava falando do Jefferson com a parte regulatória, nós temos a parte social, nós temos a parte de sustentabilidade, nós temos a parte de consumo, mas o meu negócio é a tecnologia. Então eu falei, eu vou levar o meu conhecimento de tecnologia, de informação, e mostrar exatamente o que é a nossa visão de futuro. O que os empresários brasileiros, com tudo isso que está acontecendo no mundo, ou seja, nesse ambiente globalizado, que como a gente fala da internet, não a industrial, mas a internet geral nos propiciou a estar nesse mundo globalizado, sem fronteiras, pelo menos em todos os níveis e no seto atributário, a gente hoje interage muito forte com todo o mundo, e a tecnologia vem a nos ajudar nesse nosso caminho de transformação. Então o que eu queria trazer para vocês é o seguinte, imaginem um cotidiano diferente, algo do nosso dia a dia, porque o nosso futuro não está só nas nossas empresas, está na nossa casa, está no nosso cotidiano, e o que eu proponho para a gente imaginar aqui é a simples atividade de pregar um quadro. Isso não é combinado, pessoal, não tem nada com a furadeira, eu não vi a apresentação do você ir antes, e em vez de falar de furadeira, eu vou falar de parafuso. O que nós precisamos para pregar um quadro na parede? Um simples quadro na parede? Um parafuso e uma bucha. O que acontece no nosso processo tradicional hoje? Como a gente comentou, todos nós engenheiros adoramos ter a nossa, não a nossa furadeira, a nossa caixa de ferramenta ou a nossa oficina. E lá dentro nós temos os nossos parafusos, as nossas buchas e assim por diante. Só que o que a gente vai acontecer no futuro é o seguinte, a gente vai olhar e vai ver o seguinte, e eu não tenho o parafuso adequado, ou eu não tenho nenhum parafuso na minha casa hoje. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu Smart Device, vou baixar um arquivo sólido de um Solidworks, de qualquer outra ferramenta, vou escolher o meu elemento padrão, para nós, engenheiros, o elemento padrão é bucha, parafuso, arruela, qualquer coisa que esteja estandarizado no mercado, e vou mandar imprimir na minha impressora. Todo mundo lembra o tempo que a gente não tinha impressora em casa? Aí, qual foi o movimento seguinte? As lan houses, os print shops, ao ponto de a gente ter o equipamento em casa, como o Jefferson comentou, a redução do custo da tecnologia nos propiciou a ter hoje a impressora, o notebook em casa, e assim por diante. Mas imagine que nós temos a nossa impressora lá em casa. O que eu vou fazer? Eu vou imprimir esse parafuso. Hoje, as impressões em 3D, já existe a possibilidade de nós imprimirmos em mais de 1.200 materiais e combinações diferentes. Metais, polímeros e celulose. Ontem, nós estávamos, inclusive, comentando a possibilidade de imprimir alimento. Por que não? Você pega, por exemplo, um amido de milho, coloca com um xarope de glucose, e você imprime o que você quiser. É ficção? Talvez. Mas talvez não a médio, curto prazo. Então, se nós olharmos o seguinte, eu não preciso mais de parafuso em casa, e também não vou mais à lojinha comprar parafuso. E se lembrem que quando nós íamos comprar parafuso lá na lojinha, a gente comprava o quê? Não um parafuso e uma bucha, mas a gente comprava um pacotinho de três ou quatro, que depois ficava lá e a gente nunca mais sabia aonde que nós íamos usar aqueles parafusos lá. E o que vai acontecer? A partir do momento em que eu imprimir, ou eu produzir aquilo que é somente necessário para mim, eu estou interferindo na nossa cadeia, não logística, mas na nossa cadeia de valores como um todo, de forma extremamente significativa. porque nós vamos passar de um mundo aonde nós não vamos mais produzir em quantidades desnecessárias. Nós vamos passar do que eu chamo de produzir ou produtos e serviços não customizados, mas personalizados, frente à antiga padronização que nós tínhamos, que baseou o taylorismo e a linha de montagem do Ford, para a redução de custo, porque naquela época não se existia tecnologia. Hoje nós temos tecnologia para isso. Então, nesse exemplo que eu dou aí, é Henry Ford contra a Tesla. Quem vai numa loja de veículos, hoje da Tesla nos Estados Unidos, não compra um veículo, compra um conceito que será, pelo consumidor, personalizado, para que ele tenha um veículo, um álcool automóvel ou um meio de transporte. Isso é uma coisa que vai mudar significativamente na nossa vida. E aí a gente vê exatamente isso. Ou seja, nós vamos fazer produtos específicos para funções específicas na quantidade real e necessária, e não mais produzir uma grande quantidade de materiais ou de produtos sem realmente um uso específico. O que vai acontecer com isso? Bom, pessoal, nós vamos ter não uma indústria diferente, mas um varejo diferente. Nós vamos ter uma cadeia de valores e suprimentos diferente. E nós vamos ter um processo de sustentabilidade diferente. Dois anos atrás, eu estive na Alemanha conversando com o ministro de Indústria e Desenvolvimento, e ele contou uma história muito bacana para a gente, numa mesa, que ele falava o seguinte, como é que a indústria 4.0 começou na Alemanha e os movimentos que existem do governo e das indústrias, e ele falava o seguinte, a Alemanha tem recursos naturais, e aí ele apontava para mim, como o Brasil tem minério de ferro, como o Brasil tem petróleo, ele falou, não, a Alemanha não tem. A Alemanha tem energia suficiente hoje para poder sustentar o que ela tem que produzir e consumir? Ele falou, não, temos os nossos parques eólicos, temos as nossas unidades geradoras nucleares, mas a gente ainda importa muita energia. A Alemanha tem mão de obra barata, como tem os emergentes, como tem a China? Não, a nossa mão de obra é muito qualificada. Ou seja, toda vez que eu produzir um produto e ele não for usado, ele for colocado em uma prateleira, na verdade eu estou estocando matéria-prima, energia e mão de obra que a Alemanha não tem ou é cara demais. Pior que isso, se esse produto não for usado adequadamente, nós vamos ter que gastar mais ainda para reciclar esse produto e manter o nosso padrão de sustentabilidade, e isso é ineficiência. Olha onde está realmente a consciência e, vamos dizer assim, do ciclo completo hoje, que não é pura e simplesmente a nossa indústria produzir, mas aquilo que retorna para a gente, seja em aspectos ecológicos, de sustentabilidade ou até mesmo éticos sociais. E isso realmente tem um impacto muito grande na nossa micro e na macroeconomia. Imagina o que será do nosso varejo daqui a alguns anos. Imagina o que será da cadeia do atacado, da distribuição. E aí a gente vai ter que pensar como vai ser realmente a nossa indústria. Está certo? Grande parte dos produtos que hoje a gente faz na indústria poderão ser feitas fora dela. Ou a indústria não ficará mais tão concentrada numa única empresa, mas sim em pequenas empresas que hoje a gente vê que é um grande motor das próprias startups, como a gente viu nas apresentações de ontem. Então, isso é um ponto muito importante para a gente pensar, nós como empresários, de como realmente a gente tem que reagir para esse futuro. E, para não deixar o meu colega engenheiro Jefferson sozinho ali também, nós como engenheiros gostamos muito da matemática e eu falo que o limite da função em estoque tende a ser zero nos próximos anos. Para quem viveu a década de 60, 70, que a gente teve o domínio do ciclo logístico com o Kanban, com o Just-in-Time, com o Kaizen, com a redução das ineficiências e a busca da eficiência operacional, e a gente dizia que o Kanban, o limite do estoque tendia a 1. Hoje a gente diz que o limite do estoque tende a zero. Ou seja, o produto vai ser feito no momento exato em que ele for ser necessário. Isso é uma coisa que nós temos que pensar muito. E aí a gente vai ver uma outra coisa muito importante e que tem a ver muito com a minha mensagem, que é não perder o tempo do investimento, não perder o tempo do treinamento, não perder o tempo da capacitação. Eu digo que em tecnologia de informação, quanto mais rápido a gente corre, mais longe a gente fica. A gente viu a quantidade de tecnologias que foram apresentadas aqui hoje e que a gente realmente não consegue ter domínio nem de talvez 1% ou 2% de tudo que está sendo desenvolvido no mundo. E aqui a gente vê exatamente isso. Ou seja, 110 anos para o que a gente chamou da primeira para a segunda revolução, 99 anos para a segunda, 43 da segunda para a quarta agora. E eu acho que nós vamos ser algumas... Nós estamos em uma geração talvez muito privilegiada que a gente vai ter a oportunidade talvez de passar por duas ou três revoluções dentro da mesma geração. A coisa é muito rápida. Por isso é que a gente tem que reagir de forma rápida e de forma muito eficiente. Jefferson comentou de ser smart. E eu comentei de ser smart. Essa é uma palestra que eu assisti, que eu divido com todo mundo também, com relação ao próprio Vassoir, que vem do professor Kagrama, que foi um executivo da SAP, e que ele comenta o seguinte. Nós da indústria temos que estar preparados para sermos smart, espertos, inteligentes. Isso começa pelo nosso produto. O que é um produto smart? O produto smart é um produto que consegue contar a sua história. Então, se a gente olhar a nossa cadeia de valores, um produto que nós estamos produzindo hoje, pode ser um parafuso, pode ser uma máquina, pode ser um serviço, ele vai ter que ter a capacidade de contar uma história. Por quê? Porque o nosso cliente vai usar essa história, essa informação, para poder também se beneficiar. Ou seja, nós não estamos mais, pura e simplesmente, produzindo um produto físico. Nós vamos passar a produzir um produto de informação, que agrega valor no passo seguinte da cadeia. E esse produto inteligente, ele tem várias formas, e a única forma de dominar isso é o domínio do analytics e do big data. Palavras do professor Kagrama. que vão nos criar dentro das nossas empresas dados inteligentes, que nós teremos que ter a capacidade de visualizar, interagir, e com ela tomar decisões e ações proativas. Essa é a grande diferença hoje entre ter o BI antigo, o BW antigo e o analytics. Os sistemas BIs antigos que nós tínhamos, eles pegavam dados do passado e nos davam uma posição do presente para tomar uma decisão. Os sistemas analytics, eles pegam os mesmos dados, combinam com outros dados de forma em real time e predizem cenários futuros para que a gente tome a decisão. É bastante diferente hoje a função que nós temos. não é uma bola de cristal, mas a gente consegue ter cenários para uma decisão muito mais acurada. E esse ciclo entra como um ciclo contínuo. Importante, eu vou falar mais à frente até do projeto Fortinox na Alemanha, tudo isso numa nuvem que a gente chama de confiável, numa infraestrutura de processamento em nuvem. Por quê? A partir do momento que os nossos dados ficam dentro da nossa empresa, nós não conseguimos compartilhar com ninguém, nós não conseguimos agregar valor com mais ninguém. Ou seja, o nosso competidor pode estar dando um valor agregado para o cliente que a gente não está conseguindo passar junto com o nosso produto, o produto inteligente. Então, na hora que os nossos sistemas se integram, aí sim a gente começa a fazer esse trabalho de poder passar esse valor agregado. E aí a gente começa a olhar o seguinte, como integrar essas informações? Como é que a gente pode criar esse valor agregado ao nosso produto? E nós da HP desenvolvemos uma estrutura para ajudar os nossos clientes. Nós temos hoje na Alemanha, na cidade de Stuttgart, um laboratório onde nós ajudamos os nossos clientes a criar maturidade nesse novo mundo de tecnologia de informação. E nós vemos o seguinte, as empresas elas precisam de dois tipos de integração. A integração vertical, que é a integração dentro dos seus sistemas, dentro da própria empresa, e a integração horizontal. Riso comentou muito aqui, nós todos comentamos muito aqui, e a gente se foca muito hoje na indústria 4.0 ou na internet industrial, na parte dos robôs, na parte das sensorizações, até os sistemas supervisórios. Mas, em mais de 90% das empresas que eu visito hoje, a gente percebe um gap muito grande entre os sistemas de chão de fábrica, que a gente chama aí de nível 1, nível 2, para quem conhece o ISA 95, e os sistemas superiores. E existe uma quantidade gigantesca, monstruosa de dados que é gerado no nosso chão de fábrica que não é utilizado para um processo de gestão ou de tomada de decisão. E aí é que a importância da empresa ter uma estratégia, um roadmap, um planejamento para criar a sua maturidade de integração sistêmica, que faça com que os dados que estão sendo gerados em real time, no meu chão de fábrica, em real time, eu estou falando nos sensores, a cada 3, 5, 9, 10 milissegundos, venha a interferir na decisão do presidente dessa empresa. Para onde é que eu tenho que ir nesse momento? Porque daqui a 5 minutos pode ser diferente. É superimportante, pessoal, pensem na empresa de vocês a quantidade de dados que podem estar se perdendo no meio do caminho. E que elas podem ajudar vocês no dia a dia da própria condução e da gestão da empresa de cada um de vocês. E aí a gente fala muito da integração horizontal. Ou seja, a partir do momento que eu tenho dados que a minha empresa é uma empresa smart, os meus sistemas são meus sistemas smart e o meu produto tem uma história para contar, eu consigo passar isso para o resto da minha cadeia e contribuir com a minha cadeia. Eu vou dar um exemplo para vocês que é o seguinte. Nós estamos trabalhando num projeto de uma empresa siderúrgica. E esse projeto se chama Smart Coil. Esse projeto, ele faz com que cada bobina de aço tenha aproximadamente de história 15 gigas de informações. O que está lá dentro dessa informação? Está a composição química dessa chapa, a dureza, as características fisico-químicas, como ela foi fabricada, as medidas e assim por diante. Ela é utilizada por uma indústria automobilística, que essas informações, elas vão diretamente para a prensa, que entende essas informações e que regula automaticamente a força de prensagem, reduzindo tensões superficiais naquela peça que ela está produzindo, um capô, um paralama, uma peça do monobloco e economizando energia. Então, quer dizer, quem produziu a chapa não pura e simplesmente passou uma chapa ou vendeu uma chapa para o seu cliente. Passou informação para que ele economizasse energia e que ele fosse mais eficiente. Então, isso é o que a gente chama de integração horizontal. As empresas têm que se integrar. As empresas começam a usar tecnologia de informação para poder colaborar entre si e ter ganhos coletivos e ganhos comunitários. Isso é o que a gente chama da integração horizontal. E, novamente, a importância da integração de sistemas e a disponibilização das informações e o meio para isso é o que a gente chama de cloud hoje ou a nuvem de informações. E uma coisa importante. A gente considera, por exemplo, nuvem, às vezes, o sistema de empresa A da empresa B que a gente manda o nosso sistema para lá, que a gente nunca sabe onde estão os nossos servidores. Não é bem assim. Se a nossa empresa hoje tem os nossos sistemas internos conectados na internet, nós fazemos parte dessa nuvem. E a estratégia de nuvem da empresa é muito importante. Vamos lá. Já também acabaram com o meu tempo aqui. Uma coisa importante. A gente viu ontem nas palestras, hoje, a gente comentando em alugar a furadeira, em alugar uma casa, como o Romeu falou ontem, alugar tudo o que é possível. Então, a gente vê que alguns pilares que estão por trás de tudo isso daqui, que a gente já falou, que é a mobilidade, nós estamos falando em robôs móveis, acabei de falar do analytics, acabei de falar do cloud, da internet das coisas, mas talvez o ponto principal para a gente falar nesse slide é a internet dos serviços. Tudo vai se transformar, talvez, no futuro, em serviços. Então, as nossas empresas têm que estar preparadas não só para a internet das coisas, a internet das pessoas, mas para a internet dos serviços. O Valsoeiro acabou de falar, por exemplo, em vender ar comprimido por metro quadrado, em vez de compressores. Está certo? Nós vamos ter que estar preparados para isso. As nossas empresas vão ter que estar preparadas para isso. E a integração total e social das empresas, ou seja, a nossa indústria não vai falar só com indústria, ela vai falar com um prédio inteligente, ela vai falar com um smart grid para a gente identificar qual é a melhor forma de nós consumirmos ou, no futuro, gerarmos energia e ter uma integração melhor de toda a cadeia do fornecedor ao consumidor. Ok? E a minha mensagem final que eu deixo para vocês é exatamente isso. As indústrias modernas e as indústrias do futuro vão processar muito mais informações do que matérias-primas, peças e componentes. Essa será a nossa indústria do futuro, essa será a indústria em que os nossos novos engenheiros irão trabalhar e vão contribuir para a evolução dela. Obrigado, pessoal. Bom dia. Expo Gestão Legenda Adriana Zanotto